Olá pessoal, vídeo extra hoje no canal nesta quinta-feira agitada. Muitas coisas aconteceram no final da tarde de ontem, pessoal. Você vai ver que o governo do Paraguai confirma retrocesso e Cidade do Leste volta à quarentena restritiva, ou seja, lockdown. Também vai ver que moradores e comerciantes de Cidade do Leste do Paraguai fizeram um protesto violento ontem à noite, logo depois do anúncio do lockdown total em Cidade do Leste. E para encerrar, que o governo brasileiro mantém fronteiras terrestres e aquáticas fechadas por mais 30 dias. Notícia que ninguém queria ouvir, mas infelizmente aconteceu. Então fique ligado aqui no melhor canal de informações sobre a fronteira. Só que você vai ver tudo isso e muito mais logo após a vinheta do canal. Fique aí! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Multicanal Mundo Paraguai. Para você que não me conhece, o meu nome é Sérgio. E aqui eu trago sempre as melhores informações sobre o Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. Mas antes de começar, vai deixando o seu super like, o seu joinha. Se inscreve aqui embaixo no canal, no botão vermelho e ative o sininho ali para você receber as notificações dos novos vídeos. Beleza? Então, sem perder muito tempo, vamos logo a essa edição extra de quinta-feira aqui no canal. Porque muita coisa aconteceu, pessoal, do final da tarde de ontem para hoje ali, logo agora de manhã também, tá? Meus grupos no WhatsApp começaram a receber várias imagens e notícias. Se você também quer participar dos nossos grupos, então estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu gosto de vocês lá, tá? Então vamos ao que interessa, pessoal. No nosso primeiro assunto, vamos falar que o governo paraguaio confirma retrocesso. E Cidade do Leste volta à quarentena total e restritiva, ou lockdown. Ou seja, fecha tudo. Comércio volta a fechar as portas no departamento ali de Alto Paraná, que é a província onde fica a Cidade do Leste aí, devido ao aumento de casos da Covid-19. Parece que é 40% de todo o país. O governo do Paraguai, então, confirmou nessa quarta-feira, dia 29, ontem, né? Que Alto Paraná volta ali à quarentena restritiva. Ou seja, o comércio voltará a fechar totalmente. O Paraguai estabeleceu no país a quarentena inteligente com a flexibilização das atividades econômicas. No entanto, devido ao grande número de casos, o governo decidiu retroceder em Alto Paraná, cuja capital é Cidade do Leste. A medida havia sido ali adiantada ali pelo presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, na manhã ali de ontem, né? Ou de hoje também, né? O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Júlio Mazolini. Ele argumentou que o retrocesso de fase é absolutamente necessário para salvaguardar ali a saúde do povo de Alto Paraná. O ministro ressaltou que o departamento ali de Alto Paraná está com 1.600 casos confirmados. Mas é muita gente, o que corresponde a 40% dos casos do país. 80% dos infectados do estado estão em Cidade do Leste. O fechamento total do comércio será, ao princípio, por duas semanas. Posteriormente, pode haver ali novamente uma flexibilização, dependendo da quantidade de casos registrados. O governo salientou, porém, que algumas atividades serão permitidas como empresas e indústrias, mas terão que funcionar com capacidade reduzida durante o período. De acordo com o ministro da Saúde paraguaia, o sistema de saúde do país, apesar de ter tido a capacidade triplicada ali, né? Está saturado em Alto Paraná. Vários pacientes tiveram de ser levados para a capital do país, Assunção. Por isso, foi decidido pelo retrocesso. Não é à toa, né, pessoal? Então, setores que poderão funcionar. A ministra de Indústria e Comércio, Liz Kramer, adiantou que está garantindo a operação da cadeia logística, de alimentação, medicamentos, importação e exportação de combustíveis. Ou seja, não haverá restrição para o tráfego de cargas, tá? Porém, é necessário que sigam as orientações de segurança sanitária. Quanto à fiscalização, o ministro do Interior, Euclides Acevedo, garantiu que a Armada Paraguaia e a Polícia Nacional irá realizar a fiscalização para evitar o descumprimento das medidas. Ou seja, pessoal, ou você vai morrer pela Covid, ou vai morrer de fome, porque não vai conseguir vender as coisas, né? Então, infelizmente, aí, pessoal, houve esse aumento e Cidade do Leste não tem capacidade, não tem leito de TI aí para salvaguardar as vidas ali, conforme eles comentaram, né? Então, infelizmente, aí, lockdown total em Cidade do Leste. Pois é, pessoal, aí não bastasse isso, né? Agora, no nosso segundo assunto, vamos falar ali que, devido ali ao lockdown, os paraguaios protestam contra a nova quarentena imposta ao país. A medida foi tomada pelo ministro da Saúde por causa do aumento dos casos da Covid-19. Moradores e comerciantes de Cidade do Leste, no Paraguai, fizeram um protesto ontem à noite e foi muito violento, pessoal. Depois ali que o ministro da Saúde do país vizinho decidiu voltar a estaca zero da quarentena inteligente, ou seja, o lockdown que a gente comentou agora há pouco ali na região de Alto Paraná, província onde está a Cidade do Leste, né? A medida foi tomada por causa do aumento dos casos de coronavírus. Veja aí os detalhes nessa produção da RPC-TV. Olha, essas manifestações que aconteceram em Cidade do Leste ontem foram bem violentas, viu? A gente tem imagens aí que a gente conseguiu do lado de lá. Muitas pessoas nas ruas, muita gente revoltada ali, teve confronto com a polícia paraguaia. Alguns paraguaios colocaram fogo em pneus, impediram a passagem ali em algumas ruas. E toda essa revolta dos paraguaios, de boa parte dos paraguaios aqui em Cidade do Leste, é justamente por essa decisão do governo paraguaio em voltar a estaca zero da quarentena inteligente aqui na região de Alto Paraná, que inclui Cidade do Leste. Isso porque, de acordo com o governo paraguaio, Cidade do Leste e essa região aqui em volta é responsável por 40% de todos os infectados com o coronavírus em todo o país, em todo o Paraguai. Então, eles decidiram voltar com o lockdown aqui em Cidade do Leste, por isso que todos aqueles serviços considerados não essenciais, né, que até ficaram abertos nas quatro fases da quarentena inteligente, agora fecham novamente. Ou seja, os shoppings, as lojas, enfim, tudo aquilo que não é essencial precisa fechar pelos próximos 14 dias aqui em Cidade do Leste. Somente vão funcionar por delivery. E isso, é claro, teve uma revolta muito grande aí entre os paraguaios que disseram que estavam tentando correr atrás do prejuízo, né, na verdade, recuperar aquilo que eles haviam perdido durante o tempo fechado. E agora as lojas que já tinham voltado a funcionar vão precisar fechar novamente. De acordo com o governo do Paraguai, só que na região de Alto Paraná, que inclui, né, Cidade do Leste, mais de 1.600 pessoas estão infectadas com o coronavírus, né, eles já tiveram registro de mais de 1.600 infectados. Então, é um número bem expressivo aqui para a região e por isso eles definiram voltar a estaca zero do lockdown, então, dessa quarentena inteligente em Cidade do Leste. As lojas, shoppings, enfim, serviços não essenciais vão ficar fechados pelos próximos 14 dias. E reforçando, viu, que a importação e exportação, essas cargas grandes que passam aqui pela Ponte Internacional da Amizade, elas estão autorizadas ainda a continuar passando por aqui, viu. Esse lockdown vale somente ali para a Cidade do Leste e para os setores comerciais. E agora, também falando sobre o fechamento da ponte, as fronteiras terrestres brasileiras continuam fechadas por mais 30 dias. Isso saiu no Diário Oficial, numa edição extra do Diário Oficial, ontem à noite, aqui pelo governo brasileiro. Então, por isso que a Ponte Internacional da Amizade vai continuar fechada, Parracho. Pois é, Bruna, olha, desde o início da pandemia, a gente vem noticiando, né, e não só nós aqui no Paraná, mas o Brasil todo vem noticiando, as medidas que o Paraguai tomou sempre foram muito rígidas, né, em relação ao fechamento de fronteira, à movimentação de pessoas de lá para cá, daqui para lá, enfim, até de cidadãos paraguaios, né. Enfim, eram medidas muito rígidas, muito restritivas, e eu acho que o país vizinho conseguiu controlar aí, de alguma maneira, durante um certo tempo, o avanço da Covid-19 em território paraguaio, com certeza. Mas, depois, houve algumas flexibilizações, né, enfim, abre aqui, solta um pouquinho ali, e aí houve uma expansão do número de casos que trouxe novamente essa preocupação para o governo. Agora, a gente sabe, o país vizinho ali, na fronteira em geral, tanto aqui quanto lá, do outro lado, há uma dependência muito grande, né, uns dos outros. Agora, esse pessoal realmente deve estar sentindo demais, né, lojas fechadas, sem receber os compradores, os turistas brasileiros, a situação deve estar bem crítica do outro lado, né, Bruna? É, a gente acompanha um pouquinho mais de perto aqui, porque a gente mora aqui na fronteira, então, a gente acompanha até alguns relatos de pessoas que estão do lado paraguaio, pessoas que são brasileiras e, enfim, trabalham do lado de lá, e todas essas pessoas estão sentindo muito, né, desde o começo da pandemia, desde quando a ponte fechou, então, a movimentação aqui era muito intensa, né, e os turistas também que vinham para Foz do Iguaçu, um dos pontos principais era justamente passar a ponte e ir para a cidade do leste fazer as compras ali nos shoppings, nas lojas, enfim. Então, essa passagem, né, bloqueada também deixa o comércio paraguaio engessado e o comércio aqui do lado brasileiro de alguns bairros próximos da ponte, como é o caso da Vila Portes, que também depende muito dos paraguaios, os da CEAS aqui em Foz do Iguaçu, que também depende dos paraguaios que vêm para o Brasil, todos esses comércios, todo esse comércio, né, todos os setores começaram a ficar um pouquinho engessados por conta desse fechamento. Infelizmente, a manifestação de ontem, né, os confrontos de ontem foram muito violentos do lado paraguaio e não é nesse ponto que as pessoas querem que chegue, né, não precisa chegar nesse ponto. Mas a situação está tão intensa e eles estão tão nervosos com tudo isso que está acontecendo, né, aí reabre o comércio, fecha novamente, reabre o comércio, fecha novamente, os paraguaios se revoltaram e foram às ruas. Até agora, a gente não tem confirmação, viu, Parracho, de feridos, mas o confronto do lado paraguai, a gente sabe, a gente consegue ver aí pelas imagens, que foi muito violento ontem à noite. A gente espera que as coisas se acalmem pelo lado de lá, né, e que a gente consiga retornar, não uma normalidade, porque a gente não vai voltar aquilo tudo que era normal antes da pandemia, mas que a gente consiga retomar com tranquilidade aí as atividades daqui pra frente, Parracho. É, exatamente, Bruna. Bom, a gente conhece os nossos vizinhos aí muito bem, né, sabe que eles, quando protestam, eles são contundentes mesmo, eles são intensos, né, nos protestos ali, mas a gente também viu, de alguma forma, ali um certo relaxamento, um certo bom humor do pessoal dançando, ouvindo aquele ritmo bem típico ali, enfim. Mas a gente sabe que a situação é muito tensa, realmente. O pessoal tá vivendo momentos bem complicados aí. Pois bem, conforme já havia adiantado pra vocês no vídeo de ontem sobre a reabertura das fronteiras, né, o governo brasileiro mantém as fronteiras terrestres e aquáticas fechadas por mais 30 dias. Eu ia fazer um vídeo à parte hoje para o final da tarde, mas resolvi colocar aqui mesmo pra já ir adiantando aí a informação, porque o pessoal, ele tá muito na expectativa dessa abertura, né, mas infelizmente o pessoal não teve jeito, não será agora, pessoal. Tem muitos casos de coronavírus, tá? A portaria do governo federal, publicada ontem em edição extraordinária no Diário Oficial da União, né, que foi ontem, quarta-feira, dia 29, prorrogou, então, por mais 30 dias o fechamento das fronteiras brasileiras, terrestres e aquáticas. A mesma normativa autoriza a retomada da vinda de visitantes por voos internacionais, tá, em aeroportos como o de Foz do Iguaçu. Poderão, portanto, o pessoal entrar no país por via aérea e para estadas de curta duração por até 90 dias estrangeiros que comprovem ter adquirido seguro de saúde válido no Brasil. Os visitantes internacionais deverão seguir as regras de segurança sanitária, né, em vigor em todo o território nacional. Diz o artigo 6º da portaria, veja no quadro aqui do lado. As restrições de que trata essa portaria não impedem a entrada de estrangeiros no país por via aérea, desde que obedecido os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Instituída em março, a restrição de circulação de pessoas e veículos nas fronteiras terrestres segue em vigor, portanto, tá, pessoal? Essa determinação é válida para o acesso por rodovias e pelas pontes internacionais da amizade e da fraternidade, ligações de Foz do Iguaçu em Cidade do Leste do Paraguai e Puerto do Iguaçu ali na Argentina. Conforme a portaria, a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é a proteção do novo coronavírus nas faixas de fronteira do Brasil com países vizinhos. Então, resumindo, pessoal, para que não restem dúvidas, vejam no quadro que preparei as medidas restritivas não se aplicam a transporte de cargas, brasileiro nato ou naturalizado, imigrante com residência no Brasil e de caráter definitivo por prazo determinado ou indeterminado, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, funcionário estrangeiro e estrangeiro com cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador, portador de brasileiro com autorização do governo federal brasileiro e portador de registro nacional migratório. A portaria também autoriza ali o tráfego de residentes fronteiriços entre cidades gêmeas mediante, olha aqui, a apresentação ali do documento de residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório. Para isso ocorrer, entretanto, deve ser garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho, pontua a normativa. Veja na íntegra a descrição ali dessa portaria aqui no vídeo, tá? Tem o link ali pra vocês. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui nesta edição extra de quinta-feira, bastante informação, né, em um curto espaço de tempo. Peço que me sigam nas redes sociais. Aqui, no meu lado direito, está a página do Facebook, onde você pode também seguir meu perfil e meu grupo. E aqui no meu lado esquerdo, o Instagram. Veja ali os bastidores do canal e interaja comigo nas redes sociais, que lá as informações são mais antecipadas, tá? E mais em tempo real. Quero também agradecer ali, pessoal, por ter ficado comigo aqui até agora, né? Vídeo longo, mas espero ali que você tenha gostado das informações. Por isso, me dá uma ajuda aí, pessoal. Vai deixar naquela moral, aquele super like. Se inscreve aqui embaixo no canal e ative o pequeno sininho ali para receber as notificações dos vídeos. Escreva também um comentário aqui embaixo sobre o que achou desse vídeo, qual a sua opinião e suas dúvidas. Diga também seu estado e sua cidade. Isso me ajuda muito para ranquear os vídeos que serão recomendados para o melhor posicionamento no YouTube. Os links, pessoal, estão todos na descrição aqui embaixo desse vídeo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fique ligado aí nas minhas redes sociais. E até um próximo vídeo. Em breve também seremos grandes. Fiquem com Deus.